O sorvete molha. Ai, que humor. O sorvete molha. Eu quero gravar? Já tá gravando? Então grava. Vai chorar. Grava logo. Fala, meus amigos do YouTube. Tudo certo com vocês? Eu espero que sim, hein? Bom, como vocês pediram, referente ao emprego aqui em Gramado, se é um momento bom pra vir agora trabalhar pra cá, morar aqui. Vou responder, tirar essa dúvida de vocês neste vídeo, tá certo? Vou ir pra tela do meu computador ali, vocês acompanham junto comigo. Eu tô mostrando pra vocês alguns algumas coisas ali pra vocês. Eu já fiz um vídeo desses, que você já viu. Eu vou deixar aqui em cima pra você. Tá? E... Bora lá, vou mostrar pra vocês. Bom, vamos... Vou botar aqui pra dentro. Vamos lá, então, né? Tô aqui na página no Facebook. Botei aqui no empregos Gramado e Canela pra vocês. Vocês tá vendo aí, eu tava dando uma olhada já. Vou voltar aqui pro início, tá? Emprego Gramado e Canela. Minha gata tá meando, tá, gente? Porque ela tá no cio de novo. Ela fica uma semana de boa. Noutra semana ela tá querendo piquiritar por aí. E... Mas só não dá bola. Ó. Aqui a vigilária tá contratando, ó. Vaga pra agente de monitoramento. Possuir habilitação A e B. Seminibilidade de horários. Mandaram currículo aqui, tá? Loja... Acabamentos em Gramado. Estoquista. Sexo masculino. O horário de trabalho. Onde mandar e-mail. Essa princesa tá me tirando hoje. Bom dia. Precião de uma pessoa para fazer extra hoje. É. Tirando o erro de português, né? Mas... Pra vocês terem uma noção... Ó, tem gente procurando eletricista. Eletricista pode ser, tipo, pra fazer só um trabalho. Aqueles marios de aluguel, sabe? Contrato se é auxiliar de cozinheiro. De cozinheiro. Tem muita vaga de emprego agora. E é uma pergunta que vocês fazem muito pra mim no Instagram e direct ali, né? E... Às vezes até por e-mail. Eu recebi e-mail esse dia de uma inscrita do canal. É... Ensine... Nas questões que vocês mais pedem. É se agora é um momento bom pra vir morar em Gramado. É... Morar em Gramado... Eu acho que qualquer momento que você vir... Você não vai se arrepender de estar morando em Gramado. Porque é um local seguro. Um lugar bom pra morar de verdade. Referente a trabalho agora, tem muito emprego. E como eu já falei em alguns vídeos, eu vou deixar um card aqui pra vocês. Eu acho que aqui... Eu nunca lembro certinho qual que é o lado. É... De um vídeo que eu fiz e falei que tem empresas que contratam na alta temporada e depois mandam pra rua. No caso, faz um contrato só de três meses e depois só simplesmente encerra, sabe? Não é bom? Não é bom, né? Mas se tu quer por três meses, depois tem que ficar catando serviço, né? Trabalho e tal. E ó, tem bastante vaga agora neste momento, sabe? Ó, foi ontem. Hoje é dia 12. Vou postar o vídeo amanhã, dia 13. Hoje, quando você estiver vendo agora, né? Então, tipo assim... Ah, vaga, gente. Tem muita vaga. Tem muito emprego agora. Só que a gente tá num momento de pandemia, né? E isso é tudo novo pra todo mundo, né? Isso é novo pra todo mundo. Então, tipo assim... Vai complicar um pouco no momento que tu vem pra cá, trabalha e dependendo da empresa você não fica os três meses e depois complica pra você arranjar emprego e você vai se dar mal. Não querendo que isso aconteça, lógico. Mas pode acontecer. Né, irmão? Então, tipo assim... Tem esse... Ó, temos vaga com entregador de delivery. Os motoboys de novo, ó. Tipo assim, tem como ganhar dinheiro é que tem agora nesse momento também. Ainda mais que a outra temporada e tal. Quando você já tem uma profissão é muito bom isso, sabe? Que daí não tem muito o que... Não tem muito o que se preocupar, assim. Eu acredito nessa parte, né? Que se tu tem uma profissão qualificada em alguma área provavelmente você tem menos chance de perder o emprego, sabe? Concursado também. Vai abrir o concurso, se eu me engano agora há pouco tempo atrás aqui em Gramado, né? Aqui temos a oportunidade para você de Gramado, líder de Andares. Ó. Pede um monte de coisas aqui que eu desejava em inglês e espanhol e tal. Tem que ter qualificação para esses locais de trabalho. Mas eu acredito que essa parte pra você estar vindo pra cá agora pra trabalhar eu acho que dá pra arriscar. Porque quem não arrisca não petisca, né? Eu acredito muito nessa coisa. E, cara, aquela coisa... A vontade da gente é... O pessoal fica fazendo aqui, ó. Mercado pago e tal. Daí a pessoa bota e-mail, entra em contato e tal. Consegue os e-mails. Mas é tranquilo. Tem bastante vaga de emprego. Eu acho que dá, assim, pra aproveitar e vir pra cá. Pra pegar um trabalho aqui e viver aqui em Gramado. O outro detalhe é a casa, né? O aluguel de casa e também, aí, se vocês precisarem, tem eu e o Jonatas de Sá. A gente tem a parte da nossa consultoria aqui em Gramado. Caso você queira, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá bom? Entre em contato com a gente no Instagram, direct, tá? Consultoria também é... Ela é... É privada, né? É por pessoa. Não é em grupo. Tá? A gente tem a mensalidade. E eu acho que é isso aí. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir pra vocês aí deixar o like, compartilhar pro amigo aí se ele... Se você sabe que alguém quer vir morar pra Gramado, quer vir trabalhar pra cá, tá na dúvida se você vem ou não. Manda esse vídeo pra ele aqui pra tá ajudando o canal também. Compartilha, comenta aí embaixo o que você achou. E até o próximo vídeo. Valeu!